Olá, este é o ScreenCast e o PostgreSQL ScreenCast nº 2 e a gente vai falar sobre controle de acesso. O nosso ambiente continua sendo uma máquina virtual CentOS rodando PostgreSQL 9.5 e eu deixei disponível o VGrant File para essa máquina caso vocês tenham interesse em utilizar e simular esse ambiente na máquina de vocês. Obviamente a gente vai ter que criar o setup que a gente fez antes, mas só seguir os passos da apresentação anterior. A primeira coisa que eu quero comentar é que a gente precisa entender como o PostgreSQL libera acesso externo e isso é feito através de uma variável de configuração chamado List and Addresses. O List and Addresses é uma configuração do PostgreSQL que a gente vai definir no postgreSQL.conf e a gente vai definir para ele para quais IPs ele vai fazer bind ou, em outras palavras, para quais IPs de rede ou redes ele vai ouvir a porta de conexão do banco. Isso é útil quando a gente tem uma rede como o DMZ, alguma coisa assim que eu quero bloquear o acesso, mas é comum que a gente defina o List and Address como todos e eu vou explicar mais para frente como a gente pode restringir ainda mais o acesso desse cara. De maneira bem simplória, a conexão do PostgreSQL é feita através de uma biblioteca de cliente e isso daí a gente pode lembrar lá, se eu trabalhar com Python, CyclePG2, se eu trabalhar com .NET e NPG SQL, se eu usar Java, um driver JSON-DBC, algum driver Ruby, Mono, etc. O ponto é o mesmo, a minha aplicação vai consumir esse cliente e esse cliente vai se comunicar diretamente com o banco na porta 5132 ou a porta que ele estiver rodando, 5132 é padrão. Com base nisso ele vai identificar que tem a necessidade de criar uma conexão, ele vai autenticar, ver que está tudo certo, beleza. Ele vai lá e cria um processo de back-end que vai fazer essa conexão para a gente. Dali para frente esse processo de back-end vai assumir o controle e vai começar a conversar com a minha biblioteca de conexão que vai, por subsequente, passar os dados para a aplicação. Então, depois que a conexão é feita, ela vai funcionar mais ou menos assim. A aplicação pede para a biblioteca acesso ao banco, o banco vai no processo de back-end, faz a informação, processa os dados e mostra para o usuário. Então, agora que a gente tem uma boa noção de como isso funciona, eu queria falar para vocês sobre um arquivo chamado PGHBA. O PGHBA tem as configurações de acesso ao meu servidor PostgreSQL. Isso quer dizer que se a gente libera o list and address para acessar pela rede, é nele que a gente vai fazer o filtro de quem acessa o que e como que vai acessar. Mas se a gente abrir o arquivo especificamente, a gente vai ver que o PGHBA tem várias opções de conexão. A gente tem basicamente um tipo de conexão, o meio, um tipo de conexão que ela pode ser local, host ou host SSL. Já vou explicar com detalhes. A gente vai definir qual é o meu banco de dados, usuário, tipo de autenticação ou IP específico do cara. Então, vamos seguir o exemplo. Eu tenho aquela minha máquina específica que eu estava trabalhando. Para me invalidar se o meu banco de dados está com o list and address funcionando corretamente, a gente pode dar um show e aí ver o valor que ele está atribuído. O list and address, o padrão dele não é o asterisco. Vocês lembram do pgconfig, aquela ferramenta que a gente falou no outro vídeo? O pgconfig, por padrão, vai setar o list and address como asterisco. Deixa eu pegar e mostrar para vocês o exemplo aqui. Então, a gente vai ver aqui especificamente, com o arquivo de configuração, a gente vai ver que o list and address é sugerido como asterisco, porque é uma coisa bem comum. Vocês podem botar o IP da rede de vocês e tal, só tem um problema. Mudar o list and address vai forçar que a gente faça o restart do meu servidor. Ok. Para a gente mudar, para a gente trabalhar especificamente no meu arquivo pghba, eu tenho que descobrir que ele está localizado. Ele normalmente está dentro do diretório de dados, que é o meu pgdato, ou através da variável hba file. É o jeito mais garantido de encontrar ele e procurar por essa variável. Então, especificamente, vou editar esse arquivo. Eu, obviamente, estalei bem antes. E aí, a gente tem as nossas opções de configuração. A ideia é que o arquivo do pghba é processado do início ao fim. Então, a primeira regra que tem lá no começo do arquivo, que encontra aquela aquisição, ele vai pegar aquele cara e liberar acesso. Então, eu vou propor o seguinte cenário. A gente tem dois grupos de usuários, que é um grupo de administrador e um grupo de desenvolvimento. A gente tem um banco de produção e a gente vai bloquear acesso a esse cara. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Vou criar aqui, vou logar no meu banco de dados, vou criar meu banco de produção. Dali para frente, vou criar um grupo. Create role. Lista devs, por exemplo. Depois, eu vou criar um outro grupo. E vou dizer que esse grupo de admin é super user. Super user é uma tag que o Postgres vai usar para fazer skip das permissões. Mas eu vou falar de permissões no outro episódio. Opa! Se eu acertar a sintaxe. Agora sim, perdão. E aí, se a gente dar uma olhadinha nos meus usuários, eu tenho lá meus dois grupos. E agora, especificamente, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou criar um usuário para cada grupo. Então, vamos lá. Create role. Vou chamar aqui de José. Vou dar uma senha para ele. E vou dizer que ele pode logar. Depois, eu vou criar um outro usuário. Pode ser eu mesmo. Ele vai ter uma senha de login. PGCast, por exemplo. E vai logar também. Depois disso, eu vou atribuir o grupo para o José. Se a gente dar uma olhadinha especificamente aqui na minha listagem de usuários, agora eu vou ver que eu vou ter o usuário Sebasti e o usuário José. E eles pertencem, obviamente, ao grupo lista devs e lista admins. Ok? Então, até o momento, se a gente dar uma olhadinha no nosso pghba, não tem nenhuma distinção de quem faz o quê. Muito menos libera acesso a esse cara. Então, a primeira coisa que eu posso ver aqui dentro, é que se eu tentar conectar aqui como usuário José, por exemplo, usando o IP da minha máquina, eu não vou ter nenhuma regra que diz que o meu pghba tem acesso liberado para o usuário José no banco de dados de produção nessa faixa de rede. E como isso acontece? A gente vai vir aqui e vai ver, opa, realmente, para essa rede não tem nenhum acesso. Uma das coisas que eu podia fazer para resolver esse problema, é basicamente mudar o meu tipo de autenticação aqui dentro e dizer, Criar uma regra específica aqui para a minha rede. E aí dizer que quando o cara bater nessa rede ele faz a autenticação. Importante que toda e qualquer alteração específica no meu pghba.conf, eu preciso fazer um reload no meu serviço. Então, fiz a alteração, rodei o reload e agora vou testar de novo. Agora pediu a senha para mim, conectei no meu banco. Mas a minha ideia específica era definir que apenas o usuário de admin pode conectar em produção e o usuário de desenvolvimento não pode. Então, para a gente resolver esse problema, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma regra específica para dizer o grupo. Então, eu vou colocar lista devs. Uma coisa que é importante lembrar é que quando a gente vai representar o nosso grupo dentro do pghba, a gente tem que colocar um mais na coluna de usuário. Lembrando, a gente tem a coluna type que vai definir qual vai ser o tipo de conexão. A gente vai ter uma coluna database que vai ter detalhes de qual banco de dados. Eu posso usar o token all para todos, se for o caso. Mesma coisa para usuários. Depois eu vou definir a minha conexão. Importante lembrar que a conexão local, ela representa uma conexão via socket. Então, eu não tenho que definir o endereço de rede daquele cara. Mas uma conexão do tipo host, ela sim, obrigatoriamente, eu vou ter que definir esse cara. Tanto faz se ele é tcp, desculpa, se ele é ipv4 ou ipv6. Não tem problema. Deixa que eu respeite a sintaxe de cada um deles. Uma coisa importante lembrar é que as regras são processadas acima abaixo. Então, eu pego a primeira regra que atende a minha situação e caio fora. Isso quer dizer que se eu tiver alguma regra para poder impedir o acesso, eu vou colocar em cima e regras de liberação eu coloco embaixo. Porque a ideia é que primeiro bloqueia e depois libera. Então assim, só adicionando o grupo no meu lista devs, eu já vou forçar a autenticação daquele cara. Então, eu vou fazer um teste aqui. O José logo em produção. Ok. Aí, se eu tentar logar com o usuário Sebastian, que é admin, eu vou botar a senha dele aqui dentro. E ele logou. Vamos conferir minhas regrinhas de novo. Ah, óbvio, eu não fiz o meu reload. Então, se eu tentar de novo com o meu usuário Sebastian, ele diz, opa, não tem uma regra no meu pghba para o usuário Sebastian. Mas o usuário José tem acesso. Porque ele pede a senha para mim. O que está acontecendo aqui? Se a gente parar para ver, ele encontrou uma regra porque ele encontrou um grupo que pertence à lista devs. Para mim resolver esse problema, eu vou fazer duas coisas. A primeira coisa, eu posso colocar aqui dentro o meu grupo lista admins. Depois posso adicionar também o lista devs. Vou forçar o reload. E aí eu vou testar de novo. Maria pediu senha. José pediu senha. E aqui o Sebastian. Opa. Pediu senha também. Então, pgf. Estou logado. Só que a regra inicial não era essa. Eu queria bloquear acesso para o grupo de desenvolvimento. Então, para eu bloquear acesso, tem um método de conexão especial que a gente vai chamar de reject. Para resolver isso, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Vou remover a entrada que permite a lista devs aqui dentro. Vou criar uma nova entrada. Vou dizer que para o banco de produção, que é o banco que eu quero bloquear, todos os usuários do lista devs que fazem parte dessa rede específica não podem logar. E aí para isso serve a nossa regrinha reject. Para impedir o acesso desse cara. Vou só corrigir a minha indentação aqui dentro. E aí o arquivinho já está um pouquinho melhor de ler. Fazendo o ajuste no HBA, vou forçar o reload. E aí eu vou fazer um novo teste. Vamos ver o usuário Sebastian. Senha dele, pgcasts. Consegui logar no banco de dados de produção. Se eu tentar com o usuário José, eu tenho que ter a surpresa dizendo que não posso ter acesso. Muito bem. Então o meu arquivo de pghba rejeita a conexão do host 192.200 no usuário José no banco de dados de produção. Se eu tentar acessar um outro banco de dados válido, como o template 1, por exemplo, ele vai reclamar para mim que não há entrada especificamente do usuário José, porque aquele grupo que a gente estava definindo, lista admins, não está no pghba. Mas eu podia adicionar a entrada dele e vai funcionar. Se eu simplesmente colocar aqui dentro vírgula lista devs, ele vai sempre deixar logar, porque de fato ele vai processar a regra de cima primeiro. Então tem que tomar esse cuidado. Ok? Então, quando a gente está tentando acessar o nosso servidor, a primeira coisa que a gente faz para tentar acessar a remota, a gente pode se deparar com a seguinte situação. A gente pode querer conectar no nosso banco de dados e a gente não vai conseguir acessar ele remotamente. E para resolver esse problema, eu estou conectando aqui na minha máquina para tentar acessar remotamente essa máquina virtual. A primeira coisa que eu preciso ver é se o meu firewall está ativo. Normalmente ele é o causador desse tipo de confusão. Então, eu vou dar aqui um status firewall cmd, e aí ele vai dizer para mim que está no ar. Então, para mim poder garantir que já que o banco está no ar, lá na outra ponta, eu posso obviamente dar aqui um ps, ver se o serviço está rodando. E está rodando. Mas, para mim garantir que esse cara está funcionando, eu posso tentar no meu servidor remoto acessar esse cara remotamente. Então, tentei conectar no meu host usando o telnet e não consegui. Então, eu sei que por padrão o meu firewall vem habilitado e vem bloqueando acesso a essas portas. Para resolver esse cara, eu preciso fazer um ajuste no firewall para esse tipo de coisa. Só para mim deixar um negócio um pouquinho mais simples, o que eu vou fazer? Eu vou usar um utilitário chamado firewall cmd e vou pegar as zonas que estão em uso. Ou seja, caso eu tenha mais uma zona no meu firewall, ele vai mostrar para mim quais interfaces ele está dando bind. Na minha máquina em específico, eu tenho duas interfaces, mas o problema em questão é que a zona ativa para mim no meu servidor é a public. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Então, para mim liberar o cara, eu vou botar aqui firewall cmd, menos, menos, manual public. Aí, eu vou colocar aqui um add port. Vou colocar a porta padrão do banco. E vou colocar aqui como permanent. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai salvar essa regra como um record padrão dele quando a máquina iniciar ele já vai liberar esse acesso. Depois disso, eu vou dar um firewall cmd, menos, menos, reload. Isso vai permitir que o meu banco passe a estar disponível. Noto que o telnet não deu mais erro. Então, uma coisa que é interessante que vem ajudar é uma ferramenta chamada nmap. O nmap tem uma saída um pouquinho mais clara do que o telnet. Ele basicamente vai me dizer se o serviço está rodando ou não. Então, sempre que eu tenho que tentar acessar um serviço especificamente da minha máquina e tiver algum problema de conexão, a sugestão que eu dou é a seguinte. Tenta o acesso ao Postmaster. Vai usar o PSQL, como eu sugeri aqui antes, e vê minhas regras de firewall especificamente. Ah, conseguiu acesso ao banco? Ok. Vê se não consegui. Vê se tem acesso, se o firewall está precisando de ajuste. Confirma depois se o list tem nada, ele está com algum problema. Faz o ajuste no HBA, aplica o cara e vamos de novo. Aplica o acesso diretamente ao Postmaster. A ideia é seguir esse ciclo específico para conseguir lidar com um problema. Então, no meu caso, eu já tenho acesso externo ao meu banco de dados e eu estou bloqueando acesso. Falando especificamente do meu usuário de administração, eu consigo acessar normalmente o meu servidor porque o usuário Sebastian faz parte do grupo de sysadmins e que ele pode logar em qualquer banco. É isso que eu defino o PGHBA. Então, recomendo que vocês deem uma olhadinha especificamente na documentação, vendo detalhes de como funciona o PGHBA. Também façam testes específicos de como funciona o meu VGrant File e qualquer problema fica à disposição nos comentários do YouTube. Até mais!